Qual é o melhor momento para a gente começar aí, a nossa escritura da abundância? O melhor momento é quando você sentir esse chamado, né? Você precisa sentir esse chamado interno para você começar, tá? Então, se você quer plantar, se você sentir esse chamado, esse é o melhor momento. Agora, se você ainda não tem esse chamado em si, não é o momento adequado. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui é porque já está com esse chamado, né? De alguma forma, chegou aí para... Porque está com esse sentimento que precisa, né? Precisa de ajuda ou quer algo a mais ali para poder produzir realmente, né? Da forma mais adequada para você, né? Exato. Então, o melhor momento é quando tiver esse chamado, né? Se tiver esse chamado, se tu quer fazer agricultura... Agora a gente já pode começar a colocar uma massa. Pode começar a colocar uma massa, né? Pode começar a colocar uma massa, então... Beleza. E aí, começar nessas etapas, tá? Para poder realmente otimizar seu tempo, otimizar o seu recurso, otimizar o seu dinheiro.